E hoje o nosso programa vai falar de homeopatia, mas especificamente da evolução dessa homeopatia nesse trabalho que nós fazemos com os imunomoduladores homeopáticos. Eu já falei, pra quem já me escuta aqui na rádio há algum tempo, já escutou bastante eu falar dos imunomoduladores há anos. Nós trabalhamos com isso há 23 anos, né? E toda essa história de homeopatia que aumenta o sistema imunológico, que trata pacientes com câncer, trata pacientes com doenças autoimunes, algumas das doenças autoimunes, trata pacientes com doenças virais crônicas, como HIV, hepatite C, hepatite B. E eu vivenciei e ainda continuo vivenciando o uso do imunomodulador número 8 no COVID. Tanto na prevenção, no aumento da imunidade, pra que a pessoa não pegue o COVID, quanto no tratamento da doença em si. Então, hoje eu vim falar um pouco de homeopatia e lembrar a vocês de que maneira funciona a homeopatia, né? A homeopatia não é novidade nenhuma. A homeopatia foi sistematizada e criada por um médico alemão, o doutor Samuel Hahnemann. Isso em 1790, o Hahnemann era um médico alemão que lia bastante e esse conceito de um medicamento diluído pra curar uma doença, energeticamente falando, não é novidade. Desde a época do Hipócrates, que é o pai da medicina lá na Grécia, nos 400 e tantos anos antes de Cristo, Hipócrates já defendia a ideia de que a cura poderia ser feita pelo antagônico ou pelo semelhante. A homeopatia, ela segue princípios básicos, leis de cura, né? São as leis de cura da homeopatia. E a lei de cura principal da homeopatia é a experimentação no homem são e o desenvolvimento de testes com sintomas. Então, se dá pro indivíduo são, rígido, saudável, uma medicação. Essa medicação é dada em doses baixas, constantes, e esses indivíduos anotam todos os sintomas que percebem no seu corpo, tanto no corpo físico, quanto no corpo emocional, no corpo mental, os sintomas que ele sente a partir do momento que toma aquela substância. E isso é relatado, era relatado ao doutor Hahnemann. E o doutor Hahnemann começou a anotar os sintomas daquelas pessoas. Então, várias pessoas tomaram um medicamento chamado quina oficinalis e relatavam depois de um mês, depois de dois meses, depois de um dia, a cada dia eles iam anotando o que sentiam quando tomavam aquele medicamento, aquela substância. Quando o doutor Hahnemann recebia na clínica dele, no consultório dele, uma pessoa que relatava aquele sintoma de diarreia, de febre, de vômito, de náusea, ele pegava aquele medicamento quina e diluía, diluía, diluía várias vezes, várias vezes, e dava em gotas para aqueles pacientes, e os pacientes se curavam. Então, como que o medicamento altamente diluído, e até hoje, muito se questiona, porque muitos dizem que a homeopatia não tem nada, não tem nada químico, é analisado, o medicamento homeopático é analisado e não se encontra substância nenhuma, só se encontra água, e é exatamente isso que leva à cura. Já agora, no século XX, um cientista francês descobre que a água tem uma memória, que por onde a água passa, ela leva à memória da substância por onde ela teve contato. Então, exatamente através dessa explicação e da física quântica, que hoje está tão desenvolvida no nosso mundo, nós conseguimos entender que a homeopatia, ela cura através de um padrão de ressonância magnética, um padrão de energia, que combina por semelhança com o padrão de desarmonia do paciente, e uma energia do medicamento com a energia do paciente, elas se neutralizam por semelhança. Eu trabalho com a homeopatia desde 1988, então, agora, em 2021, eu sinceramente não tenho muita preocupação em querer provar que a homeopatia funciona, porque senão não estaria sobrevivendo. Então, dizer que a homeopatia é placebo, que a homeopatia não funciona, eu acho que é um pouco, eu diria infantil até, né? E aí, trabalhando com a homeopatia há tantos anos, e tendo quando o meu mestre, Dr. Saulo José Guedes, que faleceu em 1992, que era o homeopata do Chico Xavier, eu fiquei com o Dr. Saulo dois anos e quatro meses, aprendi muito de uma homeopatia que nunca eu aprendi em outro lugar, se não com ele, apesar de ter feito dez anos de vários tipos de curso de homeopatia na cidade de São Paulo, nas linhas unicista, pluralista, a linha do Dr. Saulo, ele misturava o unicismo com o complexismo e o pluralismo, ele misturava tudo. E vinha muito de uma experiência de homeopatia francesa, aliás, o Dr. Samuel Hahnemann morreu na França, em 1843, em Paris. Eu tive a oportunidade de visitar o túmulo do Dr. Hahnemann, no cemitério Pierre-Lachaise, em Paris. É um monumento bonito, está muito perto do túmulo do Allan Kardec, lá. Para quem já foi, já visitou, sabe que aquele cemitério é muito bonito, né? Então, eu, num determinado momento, depois da morte do Dr. Saulo, ele morreu em fevereiro de 92, aos 39 anos, ele teve um infarto, tomando banho num sábado de manhã. O meu mundo caiu, eu era ainda muito jovem, tinha lá os meus 30, 32 anos, e tinha que continuar trabalhando. Já tinha feito o meu primeiro curso de homeopatia unicista, de dois anos e meio, tinha já ficado dois anos e quatro meses com o Dr. Saulo, e, de repente, ele faleceu e ficou à lembrança daquele mestre. E, no primeiro momento, até me revoltei, porque eu disse, nossa, como é que ele morre, nem acaba de me ensinar, não tenho direito de morrer e me largar na mão. E, até hoje, eu tenho o caderninho, que eu anotava tudo o que ele me ensinou. Esse caderno é uma relíquia hoje em dia, ele está amarelo. Lógico que já está digitalizado, né? Que a gente não pode perdê-lo de forma nenhuma. Eu continuei trabalhando com homeopatia e continuei fazendo outros cursos de homeopatia para me sentir mais segura, para saber mais sobre homeopatia, outras linhas de homeopatia, para tentar me fortalecer, porque, até então, eu já trabalhava só com homeopatia, já tinha pedido demissão de todos os empregos para ficar só no consultório, depois da morte do Dr. Saulo. E eu atendia todo mundo, criança, adulto, todos os tipos de doença, como ele me ensinou. Bom, e foi até 1998. Então, em 1998, em maio de 1998, eu tive um sonho com o Dr. Saulo, dizendo que eu ia trabalhar com um medicamento que vinha de longe. Esse medicamento vinha de longe. Ele era um medicamento importante de homeopatia para tratamento do câncer, da AIDS, né? Em 1998, ainda não tinha os coquetéis, como nós temos hoje. E que eu ia ter muitas dificuldades, muitos empecilhos e que, aos poucos, ao longo dos anos, eu ia ter proteção suficiente e tinha que ter perseverança para não desistir daquele medicamento, que era uma grande novidade. Isso foi em maio de 1998 e em outubro de 1998. Eu tive um sonho com ele, onde, não, em outubro de 1998, eu li uma reportagem, uma amiga me ligou e me contou da revista Isto É, que a revista Isto É, de uma semana de outubro de 1998, publicava numa reportagem de capa um medicamento homeopático que estava vindo da Argentina para o Brasil para ser pesquisado dentro da Universidade Federal do Paraná por uma bióloga, a doutora Dorlide Freitas Buch. E esse tratamento era para tratar o câncer com a homeopatia. Na época, eu me lembro que eu tinha quatro pacientes com câncer no consultório, eu era muito incompetente com eles, eu não tinha resposta para dar, eles insistiam em vir, e eu não tinha muitas soluções, ou quase nenhuma. E foi aí que eu entrei em contato com a universidade, batalhei e consegui falar com a bióloga que chefiava a pesquisa pelo telefone. Estou falando de 1998, não tinha celular, não tinha... Estava começando a ter os e-mails já, né? Bom, e o resultado disso é que eu acabei indo para Curitiba, fiquei lá três dias dentro da universidade, vi o trabalho que essa bióloga, essa cientista brasileira, que hoje mora na Suíça, por falta de espaço no Brasil de pesquisa, e ela começou a testar, ela pegou os alunos dela de mestrado e doutorado na área de biologia e de farmácia na universidade e começou a dar o medicamento. Esse medicamento estava vindo da Argentina porque na Argentina o herdeiro do doutor Francisco Canova, que era o médico que inventou a fórmula, esse herdeiro estava muito doente, e ele então veio ao Brasil e deu para uma equipe aqui no Brasil tocar o projeto em frente do pai, já que ele não tinha herdeiros para deixar aqui. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida E para uma equipe A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida